Salve, salve baseada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estou aqui dentro da arena do Major. Guys, a entrada pra pegar a credencial foi por debaixo de um viaduto, nunca vi isso na minha vida. Mas o importante é que agora eu estou aqui dentro do Major, vai começar o jogo da Nip contra a FaZe. Tô ansioso, tô torcendo pra FaZe porque eu não quero que a Fúria jogue de novo contra a Nip e depois Fúria contra o Spirit logo na sequência. Hoje vai ter que aguentar porque hoje esse Major tá sensacional. Amanhã já tô torcendo pra quem levar, hoje é Fúria na veia, vamos torcer pra dar bom. E meus lindos, se você gostar desse vídeo não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Vamos lá rapaziada, essa daqui é a área de pegar comidinha, pegar bebidinha. Eu sendo bem sincero não estou achando um lugar pra lojinha pra comprar os brochos do Major. Eu não achei ainda, mas depois eu vou dar uma pesquisada melhor. Aqui, aqui é a loja do Major, oficial do Major, podemos dizer assim. Aqui tem camisas de times, mas os broches eu acho que não tem, velho. Os broches eu acho que não tem. Temos ali a da Fúria, velho. Eu vou comprar uma da Fúria. Temos ali também Ence, Nave, Vitality, Team Liquid, Heroic. E a da Fúria, eu vou comprar aquela dali da Fúria, Ence. E guys, aqui tem também aqueles cards. Eu vou comprar também, velho. 45 euros, meu Deus, eu vou comprar também. Olha, eu já pedi aqui a da Fúria. Qual é o preço da Epic, da 1ª Cade? A big box, Epic cards. Essa e essa? A esquerda e a direita, dois. Perfeito. 90 euros e 80 euros, meu Deus, 90 com mais, 80 com 80, 160 com mais 90, 270, meu Deus do céu. Gol, Fúria. Você pode dizer Gol, Fúria? Gol, Fúria. Vamos ver o que vem dentro dessa bomba aqui, velho. Caro pra cacete. Aí fala, Gol, Fúria, vai. Vamos, Fúria, porra. Onde vem de Fúria, porra? É isso. Caro pra cacete. Caralho, mano. Vale a pena, porra. Vale a pena. Bota pro Gal. É o Simpo, porra. É o Gal, o Gal. Vamos mandar pro Gal. É isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Vamos. É, guys, vai estar escuro pra caralho, mas falar pra vocês. Não tinha broche do Major, mas tinha essas cartinhas. Foda-se, comprei as cartinhas da Epic e agora vamos lá pra dentro da arena pra vocês verem como que é. Eu tenho um sonho, mas tem um sonho, mas tem um sonho, mas tem um sonho. Mozão, comprei duas coisas. Foi baratinho, tá? Esse daqui, mozão, foi 90 euros e o outro 80. Baratinha. E a camisa, mais 80 euros. Ah, vai ser bonito. Olha os brasileiros, olha os brasileiros. É a galera do Gal. É a tribo. E a camisa, mais tem um sonho. 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 Eu comecei a gravar esse vídeo lá na arena do Major, onde eu mostrei eu comprando três coisas, tá? Mostrei eu comprando essa caixa, onde eu já abri um pacotinho dessa caixa, dois pacotinhos dessa caixa. E eu comprei também o manto da Fúria. Comprei também o manto da Fúria. Infelizmente, hoje não deu Fúria, fiquei bem abalado, tá? Top demais, top demais. Não tá pegando o ronco do meu pai na live, não, amor. Vou perguntar pra galera. Ele tá roncando muito alto? Você tá escutando daí? Tá estrondando o ronco. Eu vou amar. Vou tossir alto pra ver se eles acordam. Tossimo. Vamos ver que merda que vai dar. Amar tossir no alto pro meu pai acordar, velho. Meu pai tá mamado, velho. Meu pai tá atindo. Bom, guys, vamos abrir essas cartinhas logo, vai. Ó, tá show? E se eu colocar a luz um pouco mais pra cima, assim, ó? Aí, ficou pró, hein? Caralho! Vamos lá, guys. Vamos começar a abrir aqui os pacotinhos, então. Guys, eu só vou mostrar pra vocês como são as cartinhas, tá? Dessa daqui de NFT, os cards são assim, ó. Olha esse daqui do Steel, hein? Aí atrás tem um QR Code. Deixa eu ver um que eu não quero. Eu não quero esse da G2. Quem quiser pegar, pode pegar. Tem um QR Code atrás, ó. Ele tem um QR Code, onde eu posso pegar essa NFT. Aí tá aqui, ó. A Manec G2. Aí tem o do Olof. Tem essa daqui do Steel, que tem um leve brilhozinho aqui, ó. Da hora, eu gostei dessa do Steel. Tem a do Accor, do Ren. Falenzão da massa. Chama. Easy Tag. E olha essa daqui, que maneira, guys. Do Simple assinando a câmera, mano. Olha que foda essa daqui, velho. Agora, desse pack aqui, ó. Eu já abri um. Tabsen. Ense. Amanec. Green. E agora, se preparem. Olha essa daqui do menino simples, irmão. Que absurda. E ela tem como resgatar. Mas essa daqui eu não vou mostrar o QR Code, mas nem podendo. Vamos lá. Abrir. Eita. O aposentado, velho. Devicezinho. Tá. Mouse. O robôzão, que não é mais tão robô, né. Team Liquid. E Astralis, meio brilhantinha, velho, ó. É. É. Perfeito. Dexter. Quê? Ah, não. Aí trolou. Aí trolou, velho. Pode pegar os dois. Pode pegar pra vocês aí, vai. Foda-se. Não quero nenhuma das duas. Oh. Olha essa do Ren. Headshot Master. God. 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 No. Gole, 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 gole. Ah, sou dourada, velho. Dourada do menino sim. Oh, God. 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 Vira aí. Vira, pô. Da hora, ó. Mais uma da Liquid. Nossa senhora. Bora. God Zero. Legend, papito. Gol, gole, 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 gole. Golaço. Golaço, ó. Agora vamos um pouquinho das novas. Caralho, menino. Device. The Clutcher. The Clutcher do Clutcher do Clutcher, man. God. 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 Ah, veio mais um da Big. Ah, mano, esse pacotinho aqui que foi mais caro. Não tem brasileiro. No outro eu já peguei coldzera, velho. Ah, não tem brasileiro o quê, papito? Ok, Nico. Nico da hora. Pra caralho. Fala do Nico. Caralho. Caralho. Chama, chama, chama. Fala do falenzão, papito. Fala dele. Ó, vou até fazer um efeito especial, fica vendo. Mano, o outro tava mais legal, né, velho? Tinha mais jogador brasileiro. Prince. Ah! Fala, porra. Claro que tem fúria. Claro que tem fúria. Ó o tubarão linguiça, porra. Ó o tubarão linguiça. Tá maluco? Caralho, agora eu gostei. Agora eu gostei. Tem fúria sim, velho. Tem fúria sim. Vou fazer um bagulho mais rápido, velho. Eu vou abrir e vou deixar um bolão. Vou deixar um bolão, ó. Dicha. Depois a gente vai ver tudo de uma vez. Complexity. Vamos ver agora aqui. Fiz um bolo de carta. Ok. Config. Meio merda por ser o config, né? Olha que god. Elijão da massa. Puta que pariu. Caralho. Olha essa, irmão. Cê é louco, hein? JKS. E sim, pousão dourado, irmão. Vamos lá. Mesmo esquema, só que agora com as cartas mais recentes. Crim's. Olha que da hora essa do Crim's, velho. Caralho, que pica essa daqui. Nossa. Essa é essa do Devicerman. Deve ser uma das mais raras, tá? Acredito eu. Olha. É dourada. Com troféu para 97 de overrating. Eita, tem uma aqui bem douradinha. Tomar no... GOODI, 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 PAPITO. Falenzão, porra. Fala do professor. Gol, 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 gol. Golaço, golaço. Caralho, olha essa do Devicerman. Que pica. Legend 91 de overall. Caralho, god. O artizão, porra. Essa daqui tá massa. God, 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 velho. Gol, 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 gol. Golaço, golaço. Ó. Fala do menino art, velho. Fala. Tá, abre tudo, guys. Agora não tem mais nenhuma. Vamos começar o novo bolo. Tá. Tá. Mano, veio uma branca. Branca é autografada, irmão. NAF. Tá, tá, tá. Autografada pelo NAF. Tá valendo. Tá valendo. God, God, velho. Autografada pelo NAF, velho. Que porra é essa? Arrumar a carta que é a marca do bagulho? Parece que quando ganha o adesivo do Major, que vem a logo do Major, velho. Tomar no cu, porra. Ó o Yuri. Ó o Yuri. King Pistol. O JW. O JD, velho. Da hora. Olha essa do Elijão, velho. E Elijia é Brasil, tá? Elijia é Brasil, velho. Olha essa do Elijão. Device. Olha essa do Junior, papito. F Junior, tá? Mais God e cartinha, velho. Rookie Junior. Disha e Brookie, pra finalizar. Aí, guys. Então essa daqui foi a abertura de kart. Para um caralho. E eu vou pegar uma aleatória aqui no meio do bololô e é de vocês. Puta merda, vocês se fudeiram, velho. Pode pegar. Vocês ganharam um cico. Então. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho